Como é que é? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Teni E hoje vou-vos explicar a nova música do Badocha Com a Yasmin Mãe África Vamos passar aos acordes Esta música não é muito fácil Porque são acordes de barra Mas também não é muito difícil, ok? Vocês só precisam de aprender uma shape Uma shape, uma forma, ok? E a forma é esta Se vocês puderem fazer aqui um Fá Com barra vocês conseguem tocar esta música Então o primeiro acorde desta música vai ser Um Si maior O Si maior normalmente é feito aqui Mas para facilitar nesta música Para tudo ter a mesma shape Vamos fazê-lo aqui no sétimo traste Ok? Vamos colocar então o dedo indicador A percorrer aqui o sétimo traste Da primeira corda até à sexta Aqui O dedo da asneira O asneirente O feio Vamos colocar aqui na terceira corda No oitavo traste O dedo do casamento O terceiro dedo Vamos colocar na quinta corda No nono traste E logo em baixo dele Vamos colocar o dedo mininho Aqui na quarta corda No nono traste E temos aqui o primeiro acorde Que é um Si maior Ok? Parece que agora vamos colocar Esta shape Vamos pegar nesta shape E vamos andar com ela Desde o sétimo traste Até o segundo traste E temos um Fá Sustenido maior Não vou explicar a shape Porque ela é igual E agora vamos ter um Mi maior Mi maior é bastante fácil Mas para vocês não tirarem a shape Vocês vão para o traste zero Com a shape Ou seja, vão até aqui Ficam só os vossos três dedos E convém fazerem mesmo um Mi maior Com estes três dedos Sem o indicador Porque vocês vão já Passar para o Fá Sustenido maior outra vez Ok? Esta aula é muito curta Porque também não é muito difícil De explicar esta música Treinem os vossos acordes de barra E continuem aqui no canal do Teni Subscrevam e deixem like Let's go! Não se esqueçam que tem um Si maior Fácil e o Senido maior Mi Fácil e o Senido maior outra vez Treinem bem estes dedos Forçam nesta barra Let's go!